Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje mais um vídeo e nós vamos fazer experiências, truques, dicas, ideias. Todas as coisas usando Coca-Cola, que no caso acabou que eu usei tudo nos truques. Mas nós vamos testar e eu vou contar tudo pra vocês, o que deu certo, o que não deu certo, se vale a pena fazer, se não vale. Todas as minhas redes sociais estão aqui no box de informações, Instagram, TikTok, like, tudo é amanda.morbeck, vocês me acham por lá, tá bom? E deixa o like no início do vídeo pra tu não esquecer depois, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo e se vocês quiserem mais dicas com outras coisas, deixem aqui nos comentários sugestões que eu vou amar ler, tá bom? Mas agora, cheio de blá 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 e bora lá pro vídeo. A primeira ideia, gente, eu fiquei meio assim, eu falei, será que vai dar certo testar isso? Será que não vai dar certo? E é fazer gelo com Coca-Cola. Sim, tu separa uma garrafinha, normalmente eu peguei essa pequenininha, eu usei até essa aqui, ó, pequenininha, e fiz uma forma inteira de gelo de Coca-Cola. Deixei no congelador por algumas horas, na verdade, até gelar e virar pedrinha de gelo. E, gente, é uma ideia muito legal porque normalmente gelo é feito de quê? De água, né? Então a gente coloca no refri e água tudo, né? Fica tudo aguado, fica tudo... Sei lá, eu achei muito legal essa dica. Eu falei, ah, claro, vai dar em nada. Mas sério, gente, eu aproveito e super recomendo, porque o gelo vai derretendo e vai virando o quê? Coca-Cola, não vira água. Então fica tudo com gosto de Coca-Cola, seu refri não fica aguado. Então, entendeu? Vale pra qualquer refri, na verdade, né? É só ter o mesmo sabor. Porque se não tiver aí, vai ficar... Será que é legal fazer umas misturas assim? Gelo de Coca-Cola, refrigerante de Guaraná. Aí... Gelo de fanta-uva com refri de fanta-laranja. Não! Eu acho melhor deixar tudo ornando, sabe? O mesmo gosto com o mesmo gelo. O mesmo refri com o mesmo gelo. E, gente, dá super certo. Dica aprovadíssima. Façam! Você para o refri um pouquinho antes de tomar. Faz gelinho que vai dar certo. Essa dica aprovadíssima. A segunda dica, na verdade, é um truque pra você trollar seus amigos. Sério. Gente, essa ideia... Eu falei, gente, será? Vamos testar. Eu fiquei curiosa, porque dá pra você testar e trollar seus amigos. Se você trollar alguém, conseguir trollar alguém, que esse truque me manda, pelo amor de Deus. Porque eu não tinha ninguém aqui na casa no momento que eu trollar. Então, se você fizer com alguém, alguém cair nessa pegadinha, por favor, me manda. Que eu vou amar ver isso. Sério, eu vou me divertir muito. Nada mais é do que você fazer um furinho embaixo da sua Coca-Cola. É um furinho. Eu fiz com uma faca. Muito cuidado, gente. Muito, muito, muito cuidado. Eu fiz com uma faca e bati assim em cima, sabe? Pra faca entrar e fazer um furinho pequenininho. Aí eu rodei assim pra fazer um buraquinho do tamanho de uma seringa, sabe? Claro, sem agulha, né? Precisa lembrar disso. Só a seringa mesmo. E você esvazia a Coca-Cola. Vai dando umas apertadinhas assim, que vai saindo o líquido, né? Demora. Demora um pouquinho. Mas vai saindo tudo. Só dê paciência. Esse truque é de paciência. Depois que você tirar todo o refri, aí você separa aquele refri pra você beber depois. É hora de você preparar um líquido pra botar dentro. Gente, daí você pode botar o que você quiser. Você pode botar leite, você pode botar água, você pode botar outro refrigerante. Imagina eu colocar um guaraná dentro. Sei lá, gente. Pode inventar mil coisas que vocês quiserem fazer. Eu peguei um pouco de água e botei corante azul dentro. Misturei um pouquinho de corante azul. E com a seringa eu fui passando pra Coca-Cola de volta. Então a gente vai fazendo a mesma coisa. Vai botando a seringa, paciência. E depois vai dando uns apertadinhos assim, bem de leve, pra entrar o líquido todo. Depois eu coloquei um pedacinho de massinha, como ninguém vai beber o líquido mesmo, né? Eu coloquei massinha e enchi de adesivo, gente. Adesivo, pode ser fita adesiva que vocês tiverem, que você fala assim, não vai vazar. E pronto. Aí você pode botar na geladeira, pode esperar alguém pegar pra ver. Aí você pode dar pro seu amigo e esperar. Deixa geladinho quando a pessoa abrir pra botar. Não vai entender nada que vai ser um líquido totalmente diferente. No meu caso foi azul, né? Então imagina a cara de alguém quando a gente trollar desse jeito. Gente, eu quero muito ver alguém sendo trollado com isso. Eu acho que ainda vou fazer. E se eu conseguir trollar alguém com essa dica, eu vou postar no Instagram. Mas dá super certo também, gente. É aprovadíssima a dica. Dá pra fazer super. E com certeza a pessoa não vai entender nada. Falaram, o que? Que líquido é esse? O que? Onde? Sabe uma dica que na verdade é um truquezinho básico. Eu quando era criança, a gente acontecia muito isso. Eu sempre fui dormir óculos, assim. Eu deitava em algum lugar e dormia fácil, fácil. E às vezes eu tava com chiclete na boca e eu dormia e... O chiclete caía e grudava no meu cabelo. Gente, é um saco. Minha mãe já tentou tirar com ferro, com vinagre, com tanta coisa. Que era sempre isso acontecia. E Coca-Cola sai fácil. Se eu soubesse, antes eu tinha falado pra ela que eu já cortei de cabelo. Que eu já passei ferro. Que eu já passei tanta coisa que... Eu fiz no Mega pra vocês verem porque eu não ia testar, né? Falei, vou testar no meu cabelo. Vai que não funciona. Mas é fácil. Grudou o chiclete no teu cabelo, mergulha na Coca-Cola, deixa de molho ali uns 10 minutinhos. Acho que nem precisa de 10. Um em 5. Você esfrega assim e depois vai tirando assim com a mão. E o chiclete vai sair todo. E pronto. Seu cabelo está 10. Não precisa cortar. Não precisa nada. Vai ficar maravilhoso. Entendeu? Então, truque aprovado. Uma dica muito legal, que é parecida com aquela do gelo que a gente fez. Só que esse é um pouquinho diferente. Gente, a gente vai fazer como se fosse um Frozen, sabe? Hum, aquele gelinho de... com gosto de Coca-Cola. Eu já tomei com gosto de suco, né? De fruta. Mas, gente, esse Coca-Cola eu não tinha provado. E não é difícil fazer, gente. A gente vai precisar de uma garrafinha. No caso, eu fiz uma garrafinha dessa aqui. Pode ser maior. Pode ser aquelas de 600ml. Ou seja, eu fiz a Coca-Cola sem açúcar. Eu achei que fosse ficar melhor. E eu gostei muito do gosto. Então, fica a dica. Pode ser sem açúcar, com açúcar. Do refrigerante que você quiser, não é verdade, né? Pode fazer de suco, inclusive, também. Mas como a gente está testando dicas de Coca-Cola, eu acho muito justo fazer Coca-Cola, que ficou muito bom. Já adiantei, né? Que o truque deu certo. Eu estou no espalho do meu próprio vídeo. Essa sou eu. E é super fácil. Você agita a Coca-Cola bastante. Ela ainda é quente. Balança, balança, balança. Quando você achar que está suficiente, balança mais um pouquinho. E você tem que colocar no freezer. Eu coloquei deitado, mas, gente, passou 10 minutos que eu fiz. Falei, gente, se eu botar deitado, quando eu abrir, vai acabar entornando tudo. E eu botei em pé. No freezer em pé. Então, é legal você botar a garrafinha em pé até congelar. Sei lá, umas 2, 3 horas. Dependendo da potência do seu freezer, né? Da geladeira, da geladeira, não. Congelador, freezer, não sei. Então, deixa congelar. O meu, acho que ficou umas 3 horas. Umas 2, 3 horas, por aí. Até congelar. E quando congelar, gente? Eu deixei, sei lá, 2 minutinhos fora. O maior calor que faz nesse Rio de Janeiro, né? Aí a Coca-Cola já derreteu. Então, ficou muito líquido. É legal você fazer quando está bastante congeladinho mesmo. Mas deu certo mesmo assim. Aí eu fui abrindo para sair o gás. Deixa sair o gás bastante. Vai abrindo um pouquinho. Aí para, deixa sair o gás. Deixa sair o gás. Para um pouquinho. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E você separa dois copos. Um copo para botar o líquido. Então, você depois se abre mais um pouquinho. E coloca o líquido todo num copo. Eu fiz uma bagunça. Vocês não reparam, não. Porque, né? Se não tiver bagunça, não é meu vídeo. E eu botei o líquido todo num copo. Esperei acabar o líquido, né? Ficar mais a parte do gelo. E passei o gelo para outro copo. É meio difícil de tirar. Eu peguei um canudo. E fui colocando dentro da garrafinha. Para dissolver o gelo. Para ficar mais fácil dele sair. E depois eu botei o gelo no outro copo. Aí você pode completar com um pouquinho do líquido. E, gente, fica uma delícia. Porque fica meio docinho. Mesmo assim, o açúcar ficou, sabe? Meio docinho assim. E ficou muito bom. Eu acho que eu quero testar de outros sabores de rífero também. Porque eu gostei muito. E eu, com certeza, vou fazer mais vezes. Esse foi outro que eu falei. Cara, eu acho que não vou gostar disso. Mas eu gostei. E tá super aprovado. Façam e me conta se vocês gostaram. Comenta aqui no vídeo. Se vocês fizerem, vocês voltam aqui e me contam. Fala Amanda. Ficou muito bom. O Amanda não gostei. Mas me conta. E a última dica para a gente fazer uma luminária. Sim, a gente não vai usar a Coca-Cola em si. Mas a gente vai usar a latinha. Sim. Gente, essa dica. Tenha muito cuidado. Se você for criança, peça ajuda do teu pai, tua mãe. Tua irmã mais velha. Alguém que possa mexer com, sabe? Porque, ó. Eu cortei meu dedo. Vocês conseguem ver aí? Cortei porque latinha, gente. Dá nada para cortar. Eu fiz um cortinhozinho aqui, ó. Mas eu peguei uma taxinha e fui fazendo furinhos. Eu fiz contornando a Coca-Cola, sabe? Onde estava escrito Coca-Cola em branco. Eu fui apertando, fazendo vários furinhos. Um atrás do outro até chegar no final. Eu amassei um pouco a latinha, gente. Porque eu achei a latinha muito mole e não achei outro jeito de fazer isso. Então ficou... Eu não gostei dessa parte de ter amassado a latinha. Mas se você conseguir deixar ela redondinha inteira, eu acho que vai ficar melhor. É ainda mais bonitinho. Mas, acabando isso, você abre um pouquinho atrás. Eu usei um estilete para abrir um buraco atrás, um quadradinho assim. E eu coloquei uma lanterninha. Esse é uma lanterninha de bicicleta. Então, talvez vocês achem assim. A minha pisca é... Opa, de ficar a luz parada e tudo mais. E é só colocar por dentro. Quando você colocar, tá pronto. Você bota na sua cabeceira, onde você quiser. Que vai ficar iluminado e vai aparecer só a parte da Coca-Cola. Olha como fica no escuro. Como fica legal. Nossa, fica muito legal, cara. No escuro assim e piscando. Piscando fica mais legal ainda, né? E aparece direitinho Coca-Cola escrito. Então, dá para você botar como luminária e fazer o que você quiser. E eu adorei essa dica. Por mais que eu tenha amassado a latinha. Eu preferia que a latinha ficasse mais redondinha. Mas, mesmo assim, eu gostei. E é outra dica super aprovada. Amores, me conta qual dica que você mais gostou. Que você vai fazer em casa. Me conta tudo aqui nos comentários, tá? Não esqueça de assistir esse vídeo. Estamos em VEDA. Então, tem vídeo todo dia aqui. A partir das 11 horas da manhã. Então, é sempre de manhã a partir das 11 horas. Passa aqui no canal que tem vídeo novo. Fechado? Então, assiste esse vídeo aqui e vai lá assistir os outros vídeos do VEDA também. Vai mudar essa moral, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos ficar coladinhos todos esses dias de abril até dia 30. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye.